Meu nome é André Streppel, eu sou diretor da WKRH e atuo aqui no Cepró, que sou um diretor de desenvolvimento humano. A gente contatou o Ricardo Malê para fazer um workshop sobre como trabalhar com diferentes perfis para os nossos associados. O feedback do público foi muito positivo, a gente saiu do workshop com ferramentas para trabalhar a liderança de pessoas e também com ferramentas para trabalhar o autoconhecimento. Então a gente recomenda o curso e o treinamento do Ricardo. Obrigado.